Se ele ficar vivo, quando a manticora chegar na metade do HP vai os golems aparecer E olha só, também tem a questão de que quando matar o dragão tem que sair de perto dele, porque senão tu buga Isso, garoto Isso Bota os bolos ao lado, Shaker Já pode colocar no Zrina Eu vou botar a frutinha, ele não vai comer Deu sorte que tinha bastante level pra upar Se não Tem ninguém online aí não? Tipo, dos malucos do lado da Okai, né? Não Deixa eu ver Os caras chatos Os caras... eu Vendita, Zyper, 1, 2, 3, Hate, Jeff Shady Tu tem papel branco? Papel branco? Só aquele de limpar as bunda As bunda As bunda Perda pra tia Vani ali, diz que o tio to ocupado agora Pra quem é o do... Bolo Bota 20 em cada rino Esse aqui tem 7 Mas... Não sei se ele come porque esse daqui o... Coisinha não tinha frutinha Ele come se ele tiver com fome e... Como derá? O bom é que vai ter bondo de casal também, né? Vamos ver quantos machos e quantas fêmeas Eu tenho uma fêmea Eu tenho 2 machos e 2 fêmeas Pode chamar o Jonathan Chega aí Jonathan Tem 2 machos e 2 fêmeas O do Jonathan acho que é... Tem mais bolo lá pra pegar Eu tenho aqui, eu já trouxe tudo Trouxe tudo? Aham Se não no bugar vai dar bom Tem mais 5 no meu cantar, mas eu põe Sobra bolo O que que o Jonathan tá fazendo? Tá upando O que? Corrindo Ah Vai pelado ou ele põe? Olha lá o cara desse no moro Já não to vendo não Tô sim Vai lá Ale Pra quantos porcento Jonathan? Só falar no tipofone aí 7-5-3 Passou o meu Viado Ah, mas ele liou pra lá na hora Eu liou bastante nas ergas Ô Jonathan Coloca o seu aqui por favor, ó Só pra ficar arrumado Vai a merda, pare de gays E o... O Nethertown, não sei como é que te chama Gabriel Como é que é? Gabriel 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 Tu fica assim só olhando e metendo bala no... No dragão primeiro Seguinte, eu vou mijar, eu vou mijar Aí no caso quando alguém chamar para recuperar o HP, tu vai lá ajudar No geral tu fica só desviando dos ataques e metendo bala Ó, eu tô com bolo sobrando aqui, acabou vindo mais, eu acho que alguém trouxe também, se alguém precisar eu tô com 40 bolo, tá? É, no caso era 5 o Rhino, por isso que não deu certo. É, no caso fica só desejando dos ataques dos bichos lá do perco. Vão tirar o print dele, aquele lá da emoção? Eu voltei! O Zip vai começar a gravar? Eu já tô gravando faz tempo, depois eu vou... Ah, tá certo. Todo mundo, todo mundo pronto aí? Como é que é? Peraí, pô, eu fui mijar ali. Eu que fui mijar e voltei. Nossa, tirou pra fora e botou derrota. Pô, mirou da cadeira na frente. É porque é do lado do banheiro, pô. É. Ele joga no banheiro. Vão aqui, aqui, aqui. É a Selfie. A Felsi? Eu tenho que ficar do lado do Jonatas, que a... Que o Char dele é bem grandão. Ah, peraí. Tem que fazer fim, ó. Tem que fazer fim, ó. Tá, deixa eu mirar pra cima, então. Eu tô mirando bem pra cima. Dedinho na boca. Ah, dedinho na boca aí é apaixona, né? Tá, vamo, vamo. Bora, bora, bora. Mas tô ali. Todo mundo no seu, que eu vou jogar o item aqui. Não, desmontado. É, desmontado, desmontado. Fica do lado dele. Isso. Eu vou colocar até o meu mais pra frente. Certo. Tá pronto aqui, ó. Quando eu puder respawnar. É o... É o Easy, né? Não. Respawnei o Easy. Nossa, tô indo com o Scuba. Agora o ritualzinho, ó. Que eu sempre faço antes de ir. Tá sempre certo. Que nem o ritual me descer, né? Tá faltando alguém pra botar uma DC. Nem brinca, viado. Nem brinca. Não, tá faltando o Wagner e o Tamina. É o Tamina. O Mate. O Mate toma, desceu pra caralho. É só quando ele tá no belisco, certo? Tô em cima. Eu spawnei certo. Eu não spawnei aí. Abre que vai dar merda. É, eu não spawnei. Já tá aqui em cima. Tá a mantícora. É a mantícora, não ignora ela. Tô em cima. Todo mundo no safe? Eu sim no safe. Foco no Bragão. Olha a bola. Nossa, tô meio cheio. Bola de fogo. Tô na derrubar. Ah, tomou muito pra dano, que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ah, vai pousar já. Eu tô parado, só olhando ele. Sim. Ó o piteiro enchendo o saco. Tô sentando a bola. Bonte crua também sim. Nossa, que problema. Ele toma muito dano, que é isso? Ai! Acertou em mim, eu nem vi vindo. Bonte dá muito dano nele. Bonte dá muito dano nele. E vem em mim. Posso de novo, posso de novo, posso de novo. Ó, se alguém precisar de Hill, tá de novo. Eu tô com um D-morph. Vai morrer rápido. Tô com um problema leve de D-morph em mim. Não, onde é? Tá. É todo mundo junto de novo. Cuida do seu HP, vim, pessoal. Ó, o dragão, caraca. O Yann e o BB tá descendo muito rápido. Ué, alguém quer... Se tivesse um pouco HP, é vivo, né? Tomei na cabeça. Levantou, recupera essa mina. Cuidado com o torpo. Tá aqui do lado. Não, tem o torpo do bicho aqui, ó. Pare de me morder, viado. Eu tô sem estamina. Tô indo a bater, tô indo a bater. Tô indo também. Mas eu tô indo embrasado, mano. Caralho. É isso aí. Eu tô indo com vontade. Já vai morrer. Tá aqui uns dias. Tá aqui uns dias. Ele me empurrou. O cara tá em cima de mim, cara. Quando ele estiver morrendo, sai de perto e mata... Mata... Eu já... Uma vez morri por causa disso. Não matou. Não matou. Não matou. Cuidado. Eu vou matar ele. Sai de perto. Eu saí debaixo, eu tô embaixo dele, não mata, não. Tá, parei. Sai, 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 sai. Ainda não. Aí. Ah, você tá de piada. Codrento? Codrento embaixo dele. Pegou os elementos? Não, sai, 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 sai. Quem matou pegou elementos? Eu tô sem elementos. Eu tô sem elementos, deixa eu ver. Tô sem elementos. Alguém tá procurando de rio? Eu vou aproximar dele e vou olhar dentro. A Manticora tá no chão, a Manticora tá no chão. Tá, peguei os elementos, peguei os elementos. Beleza. Taca o lebaro no Manticora. Vou tacar os elementos dentro do meu bichão, pode ser? Sim, sim, sim. Taca o lebaro. Cuidado pro dano amigo, né? Ah, dano nos amiguinhos, né? Ah, já tô com os amiguinhos. Já levou de alguém? Aham, não sei o que é que é. Posou? Embrásado, vamos lá. Ah, eu buguei no terreno aqui. Nossa, meteu um grifo. Também. Eu fui embrásado na Manticora pra fazer um grifo no lugar dela. Mata os grifos aí, enchendo esse taco. Ah, ela tá com o canto, mas eu vi um porrada. Deixa eu dar um... Deu lá, te tacando o porquinho. Pousou? Vou. Ela viu que eu molhei nela. Ao meu, vindo, upando no meio da arena. Mas eu tenho o que pra focar no... Tá, teu sexo também não dá honra... Filha da mãe. Eu atirei. Fica me dizendo que ela vai pousar. Não vai não, só porque eu tô correndo. Olha o tempo, tá bem tranquilo. O tempo tá tranquilo, tá tranquilo. Segue o plano. Quando eu giro pra mirar nela, ela vai pro outro lado. Vai, 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 vai. Ela não fica. Só que ela seja só bala agora. Mas no fim. Vou focar em baixar o HP. Só correr, só correr, só correr. Ah velho, não dá pra bater nela. Grifo. Tô dando a volta pra te ajudar aí. Pronto, matei. O Grifo bate na gente, né? Sim. Eu vou dar uma pausa aqui pra fazer um... Estimulante no meu ritmo. Quando eu der, fica dando tipo 10 em 10 toda vez. Aham. Ela tá em qual dificuldade? Tá no... Tá no drama ali? Tá no máximo. Tá no alface. É louco. É bem fácil, cara. Tá bem fácil. Não levanta o voo, por favor. Não levanta o voo. Não levanta o voo. Vai, 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 vai. Ela vem e nem furou ela. Eu consegui. Dá uma. Eu também. Eu também consegui. Olha os gols. 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 Eu tô tranquilo também. Eu também tô tranquilo. Não perdi nenhum de dor. Pô. Aí, porra. Tá foda. Se esmou com o golem O golem ele vai ter que se healar ali Pô, tem... Alguém aí tem estimulante? Eu tô sem estimulante pra botar no porco Senão ele vai desmaiar Peraí, vou... Peraí que fica mais longe Fica aí, fica aí, fica aí Hum, corre-se. Corre dos golems Um golem tá matando o outro Um golem tá matando o outro Botei, botei Teve um golem que chapou o pé drone no outro já Dá uma distanciada aí Um golem Ficou erro, ele pousou Tô vindo, tô vindo, tô vindo Vai dar Vai correndo, sai correndo, sai correndo É, mas os golem é tranquilo Não tá nada Com bolo no inventário, hein Tá tranquilo aí, o porco O problema é que o porco é lentão, cara O golem vai me dar uma pedrada na cabeça Logo mais Não, não, não tá certo Só fica atento Só cuida da tua estamina Corre longe e cuida da estamina É bem tranquilo Com um golem focou cada um, cara Tem um golem pra cada um Não Filha da mãe Ela pousou em mim, pousou em mim Consegui dar uma D5, né Mas parece que não baixa Mas parece que não baixa É, parece que não tá dando muito dano Ixi, agora estranquemos tudo aqui Tá, vou botar um estimulante no meu bichinho Acabado Que eu tenho um bicho Ah, vaijar Há-lá Duas pedras, ó Eu não vim na nossa direção Vamos eu botar uma ponte Cuidado, ô cara Cuidado Nossa, achei que ele ia pousar Pousou Aguenta ai Chegando Embrasado E tof Acho que já ta meio Gatinho Gatinho Pousou 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 Nas minhas costas vagabunda Eu to chegando, to chegando embrasado To chegando embrasado Ah Não perde nada DHP os bichos Não, muito tranquilo O Guai ta fazendo uma coceira nas minhas costas O Guai Cara esse Guai ta remissando muita pedra Pousou Bugou ai rapaz Não ta que salva vaca Ah bosta Pousou Pousou em mim Pousou em mim Ele ta vindo de frente Tanquei uma pedra que tava dando num amiguinho ali Sai dai golem fedido Ai Eu vou subir o morro aqui Eu vou descer no embalo agora Pousou, pousou vai Não 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 Tá tirando o quanto de dano as minhas Ou a bada doze na mi mais umas duas pousadas ela vai não esqueça aquele bagulho quando ela tiver com fiozinho é só esperar pousar eu vou levar seus gole pra baixo pousada atrás dos golems correnta correnta chegando a chão o meu parou pra cagar fio da pt mas olha só que bicho desgra eu acertei eu também acertei uns três seguidos ou o rino não perde vida não perde bola é roubada demais é o quanto de vida ai estou com 5400 é o padrão tá fulgão por vida o meu nasceu com 5400 por causa do imprinte é é 40 pontos em hp que tem cara ai vai deitar o porco ai você quer mais estimulante? afasta ai eu já pudei todos aqueles estimulantes aqui pois é você quer mais? é um coelho cara ela está em cima de mim é é valeu que me dá mais cara usa de 20 em 20 o porco eu tenho bastante aqui podem podem gastar eu também eu estou usando de 10 em 10 tem cento de tanto ai olha lá daqui a pouco tem paratia agora é só dança eu usei isso em direta eu usei isso em direta aqui tá com 5 mundos eu tô porco ah porra agora fudeu agora ele vai desmaiar não tem é porque eu não tenho como nele eu não tenho habilidade pra correr eu não meu acabou já ó cadê o porco acabei de me mandar 100 olha lá eu estou atirando em mim constantemente estou chegando ai estou chegando ai ele está aqui do teu lado aqui ó pega aqui pega dentro do bichão aqui ó pega essa senha aqui dentro tem mais uma cabeçada nela peguei peguei 70 peguei 70 estou de boa vai tirar só mais um pouco hein se ele pousar ah porra já está atirando em mim de novo estou apaixonada no portão é melhor parar de atirar ainda não pô filha da mãe já está no palitinho ai morreu deixa a gente conseguir dar um dano agora bom filha da mãe eu também não consegui ela pousando em cima de mim acertei na pedra do gole acho que pode parar né não ainda está pateando muito mais ai ai já está eu acho que agora está bom em atirar parou de atirar agora é só tem bastante tempo só esperar ela pousar ai acho que deu lag aqui em ela estava voando no ar parada não ela pousou 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 morreu-se nossa 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 velho o ritão que eu dei nela foi bonito de frente nossa se ela pousar e der mais um ela morre ainda tem 21 e outro ah meu rino vai desmaiar pousou 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 não não atira não ninguém atira se alguém agora sim ela vai morrer eu estou aqui só de distanciei e recupero a estamina ele tem um quatro gole em cima de mim sai do meio quatro em cima de você e o outro em mim olha que o porco não corre sai do meio vai lá pra cima o porco foi inútil é não não precisa vai pousar não precisa vai pousar mais pra garantia pousou 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 matei foi tu? sim peguei os elementos peguei tudo peguei então tem que desmontar agora dos bichinhos dá pra ser pra uma inventaria 190 mais 210 220 220 aí dá uma olhada gg galer subiu 11 levels 220 elementos 410 então o meu ficou com 5 270 só torpor tá 6 850 de 10 e 700 bem tranquilo muito se bobear pelo tempo sobrou 25 minutos pelo menos dá pra fazer em 3 ou 4 com urino melhor já dava pra vir com o rino a mais ao invés do porco certo 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 gg segura esse gostoso então